Urgente, tropa. Deputado Gustavo Gayer diz que foi acordado pela Polícia Federal esmurrando sua porta. O Federal Gustavo Gayer, em uma rede social, falou que foi acordado às seis horas da manhã com a porta sendo esmurrada pela Polícia Federal. A gente tem esse vídeo, o primeiro posicionamento do deputado... Clássico. Quem nunca? ...Federal, após essa repercussão toda gigante aqui que acontece nas redes sociais, dessa operação da Polícia Federal. Vamos acompanhar o que disse o deputado. Hoje, dia 25 de novembro, dois dias antes das eleições do segundo turno, segundo turno no qual meu grupo, meu candidato participa em Goiânia, eu acordo às seis horas da manhã com a minha porta sendo esmurrada pela Polícia Federal. Hoje eu sofri busca e apreensão da Polícia Federal, a mando do Alexandre de Moraes. um inquérito sigiloso, o que eu sei até agora é que esse inquérito foi aberto no mês passado, 24 de setembro, no dia 24 de setembro. Está aqui, ó, não dá para saber nada, não dá para ter nenhuma informação sobre o que se trata, tá? Eu sei que alguns assessores meus também receberam a busca e apreensão. Um deles, inclusive, é um que trabalha com rede social, fazendo card e vídeo. Esse é o Brasil que a gente vive, gente. Esse é o Brasil que a gente está vivendo agora. Eu chamei meu advogado, ele está aqui agora, mas é surreal o que está acontecendo. Não posso, não consigo saber o porquê que eu sofri busca e apreensão. Assessores meus recebendo busca e apreensão. E onde que isso vai parar? Onde que isso vai parar? Vieram da minha casa, levaram meu celular, levaram HD, meu SD. Essa democracia relativa está custando caro para o nosso país. Alexandre de Moraes determinou essa busca e apreensão agora. Não consigo, só fala o que quer que tem que levar. No documento aqui não fala o porquê que eu estou sofrendo busca e apreensão. Claro. Numa sexta-feira, sendo que a eleição é no domingo. Claramente, tentando prejudicar o meu candidato, Fred Rodrigues, aqui em Goiânia. O inquérito é físico. Então, mesmo que meus advogados queiram entrar agora para saber do que se trata, não vão saber. Vai ter que fazer o pedido para entrar para ser uma econômica. Ser autorizado, ser deferido. E aí, depois tem que ir. Alexandre de Moraes tem que liberar. Aí você tem que ir lá em Brasília, porque é físico. É um papel. Ele não é um inquérito digital que dá para acessar. É físico. Então, ele tem que ir lá em Brasília, fazer cópia do inquérito, para a gente poder saber do que é que eu estou sendo acusado. Qual é o crime tão grave que eu cometi para receber busca e apreensão na minha casa, seis horas da manhã? Eu falei para a Polícia Federal, que estava aqui. Eu não estou acreditando que essa corporação que a gente tanto admirou, que a gente tanto tentou proteger, hoje viraram jagunços de um ditador. Sinceramente, esse é o momento que a gente começa a perder esperança mesmo. Busca e apreensão na minha casa. Eu, que nunca fiz nada de errado, nunca cometi nenhum crime, estou sendo tratado como um criminoso pela nossa Polícia Federal e pelo Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, eu não sei se o senhor já percebeu, mas quando o senhor manda fazer uma busca e apreensão na casa de alguém, essa pessoa é como se recebesse naquele momento o carimbo de honesto. Como se naquele momento ela estivesse recebendo o carimbo de que é uma pessoa idônea, honesta, que luta pela democracia, que luta para libertar o Brasil. Então, eu não me envergonho de ter recebido a Polícia Federal na minha casa hoje, mas eu me envergonho das pessoas, senadores, que poderiam estar lutando para acabar com essa ditadura e optam por não fazer nada, por fingir que isso não está acontecendo. Vamos ver qual vai ser a narrativa que eles vão criar, qual vai ser a desculpa, porque eu não sei, mas eu tenho certeza que vai vazar na imprensa. Qual o motivo que eles inventaram, qual foi a acrobacia jurídica que eles inventaram para na sexta-feira, antes da eleição do domingo, mandarem a Polícia Federal aqui na minha casa, às seis horas da manhã. Nunca pensei que eu fosse passar por uma coisa dessa. Mas a gente está vendo a quantidade de pessoas inocentes hoje no nosso país que estão sendo perseguidas, presas, humilhadas, torturadas. Até quanto? Quantos mais deputados, senadores serão tratados dessa forma até que algo seja feito? Pois eu vou continuar lutando. Não importa que eu seja preso, caçado, assassinado, eu vou continuar lutando, porque quem vai continuar morando nesse país depois que eu for embora são os nossos filhos. Então a gente não pode desistir. Bom, aí Gustavo Gaia. João, vamos lá. Primeiro, nitidamente abatido e abalado. Está abalado. Está ruim. Você percebe que o Gaia não está bem. Óbvio. Até comete um erro ali na data. Ele falou que hoje é 25 de novembro, hoje é 25 de outubro. Mas o cara está com a cabeça onde? Primeiro ponto que eu queria entender. Onde está escrito no manual da Polícia Federal que tem que chegar esmurrando a porta? Onde é que está escrito isso? O manual, a regra, onde é que está escrito isso? Está lidando, primeiro, vocês teriam a mesma coragem de bater assim na porta de um traficante lá do Rio? Não. É uma pergunta, não é retórica. Vocês teriam a mesma disposição de esmurrar a porta de um bandido de altíssima periculosidade? Porque a gente está falando de um deputado de direita. Esse é o crime do Gaia. Ao meu ver, esse é o único crime do Gaia até aqui. Ele é de direita. Então o único crime que esse cidadão comete é estar do lado oposto da força que comanda o Brasil hoje. Ao meu ver, inicialmente, no primeiro olhar, esse é o crime cometido pelo Gaia. Ele é de direita. Onde está escrito no manual da Polícia Federal que na casa de um cidadão, de um parlamentar, de um deputado federal que aparentemente não cometeu crime algum, a não ser ser de direita, que é um crime no Brasil, chega se esmurrando a porta. Eu queria entender. De coração. Eu queria entender. Não vou mentir. Eu tenho receio que isso aconteça comigo por conta não da minha vida, mas da vida dos meus filhos, da minha esposa. Eu tenho medo, sim. Eu sei, tenho. Como é que esses vão chegar ali? De que forma esses vão chegar? Na casa de um cidadão de bem como chegaram na do Gaia? Então, amigo, isso é o primeiro ponto. Onde está escrito que a truculência deve ser a marca registrada para chegar à casa de um homem que, ao meu ver, inicialmente, nenhum crime cometeu a não ser escolher ser conservador? É triste, né? Nos remete a Alemanha, hein? Nos remete a Alemanha. Nos remete a Alemanha da década de 40, 30, 40, hein? Nos remete a Alemanha do bigode. Outro ponto. Já discutimos aqui esse assunto, João e eu. Mas se a Polícia Federal foi, não é porque pode ter forte indício? Vamos lá. Quando eu tenho defendido aqui a minha preocupação dessa triangulação, acabei de falar aqui na entrevista com a Emerson da Estúdio 92, quando eu falo sobre a triangulação perigosíssima para nós entre Ministério da Justiça, que comanda a Polícia Federal, liderado por Lewandowski, quando eu falo sobre PGR, a Procuradoria Geral da República, comandada por Paulo Gonê, ex-sócio ou sócio de Gilmar Mendes, e falo do Supremo Tribunal Federal, eu estou falando de uma triangulação perigosíssima, que me sugere, inclusive, no campo do achismo, que a Polícia Federal não necessariamente pode ter usado de uma proatividade, ter tomado frente ou a iniciativa para investigar isso ou aquilo, mas pode ter sido provocada, mais ou menos assim, um telefone que toca, lembra aquela música do Roupa Nova? Um telefone que toca, eu digo a luz sem resposta, nesse caso tem resposta. Mais ou menos assim, véspera de eleição em Goiânia, o Fred está lá, o Gaia está muito atrevidinho nos vídeos, falando sobre PEC, que pode dificultar as decisões monocráticas do Supremo, a gente precisava dar um susto nesse cara aí, mas não tem nada aqui, a gente faz sigilo, a gente não vai justificar, o papel fica em branco, e a gente, você não pode mandar a turma lá, entendeu? Porque não há como não imaginar, e automaticamente não concluir, que não haja uma relação. Ou você acha que na agenda dos amigos do Supremo não está o telefone do Lewandowski como amigo de turma? Pode ser da primeira turma, da segunda turma, mas é do Supremo. Foi presidente da casa, hoje aposentado, e comanda a Polícia Federal, que atende os anseios, sob sigilo, dos tiranos do Brasil. Então percebe, quando eu falo dessa triangulação, e parece que muitos não entenderam ainda que eu estou preocupado em função deste tipo de ação. Um telefone que toca, uma provocação que acontece, um pedido atendido, no meio disso quem acusa, que é o Ministério Público Federal, olha o risco que a gente está correndo. E para terminar o calendário eleitoral que eu já mencionei aqui, uma sexta-feira, a eleição na cidade do cara, no domingo, tendo ali um candidato apoiado por ele, é ou não é estranho? E repito, se de fato concluírem que há algo de errado, parabéns. Entretanto, diante de tudo que vem acontecendo no Brasil, colocar sob sigilo a busca e apreensão na casa de um deputado federal, isso mostra que de fato a democracia relativa impera no Brasil. E é triste, hein? Pingô, chama a turma lá para mim, por gentileza. Preocupados estamos. Isso não me deixa nem um pouco feliz, pelo contrário, isso me deixa até atodoado. Por quê? Porque a gente está vendo o avanço da ditadura no Brasil, um deputado sofrendo busca e apreensão, seus assessores, a imprensa está tratando 70 mil reais que foi encontrado na casa de um assessor. 70 mil reais, como se fosse 70 milhões. Não é um dia que começa bem, não, hein? Um deputado que representa a direita no Brasil, um deputado atuante, gigante nas redes, não é um dia que começa bem para o Brasil, hein? A gente vai continuar atento por aqui. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. E não vai ser a última, não foi a primeira, e vai ser sempre assim, sem nenhuma explicação. Eu estou há seis anos no encarito das fake news. Cinco anos, né? São seis anos agora. E até agora eles não explicam um A, um A, um A, do porquê. Mas a gente sabe porquê, porque a gente incomoda para caralho. E até a próxima. Tchau, tchau.